Oi, aqui quem fala é o Juliano e hoje estamos aqui para o segundo episódio de Acholote Squad 2 E gente, eu acabei morrendo, eu perdi muitos itens, mas eu acabei achando uma lunch case e eu consegui o mostarda Exatamente, o nome dele vai ser mostarda, eu já vou mostrar o mostarda pra vocês Mas então, o objetivo de hoje é a gente ficar forte Então, de primeira eu vou minerar aqui alguns carvão, se eu achar ferro eu pego Também estou precisando de comida, tipo, acabou todas as minhas comidas Então, já peguei bastante carvão, vou pegar mais, porque nunca se sabe, né? Achei os cobre aqui, vou pegar aqui pra eu fazer as lunetas, né? Que isso é uma coisa muito importante, as lunetas Quer dizer, não é tão importante, mas é bem legal de usar lunetas Eu estou precisando de mais madeira e de comida, mas aqui já tem as bagas doces Mas aqui são ainda melhor Nossa, tem dois peixinhos ali Tem dois peixinhos ali, gente Caramba, aqui tem um pouquinho demais de peixe tropical, hein? É que eu já posso comer com esse peixe tropical aqui, né? Posso viver nesse lunch case por quanto tempo eu quiser É daqui que eles estão vindo? Graças a Deus, tem uma craft table aqui Tem uma forna, uma lagoa Tem um ferro, vou roubar, vou roubar, não liga Na verdade, esse ferro é meu, agora que eu levei Achei que era do Miguel, né? Se não me engano, ele passou por uma lunch case também Só que eu não sei se foi essa Se eu ouvi isso, ele não passou por aqui Então, gente, eu vou atrás de... E o que será? Madeira, 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 madeira E comida também Que não é fácil viver aqui nas barras doce Desculpa, eu não queria quebrar essa árvore aqui da minha areia Por que quebrar, né? É a única madeira de carvalho que a gente tem Mas também aqui tem um monte de madeira de pinheiro Que também é uma madeira bonita Então eu vou pegar aqui, gente Olha essa terra aqui, gente Consegui 37 madeiras e... Meu Jesus amado E eu acho que tá na hora de mostrar uma mostardinha pra vocês Né, o nosso querido mostarda E olha como que ele é bonito Olha aqui o mostarda Gente, eu vou tirar ele d'água Tô impostor Trolei, eu não vou tirar ele, não Ó, vem aqui Fica aqui Se é meu xolote, sempre será meu xolote Vou guardar ele até o final da série Ele nunca vai poder morrer, velho Meu Deus Meu jogo tá dando umas lagadas absurdas Talvez no vídeo não tenha lagado Mas, pô, tá lagando Então vamos nadar aqui na 1.18 Voltei pra lote cave Vá que eu acho outra xolote Tô vendo um creeper É só tem creeper, não tem xolote Não, é um esqueleto Não, achei que era um creeper Corre, esqueleto tá mais ruim ainda Tá esse momento aqui Corre Vou pegar umas lagas doces pra eu não morrer de fome Porque eu vou viver na South Cape Agora eu vou em jornada E pra um lugar que eu vou construir a minha casa Eu jurei que isso daqui era ferro Eu jurei Você sabia que existe mais de 2.700 variações de peixe tropical no maio Isso mesmo É... Isso não é bom O esqueleto ainda tá ali Eu tô precisando de um escudo De uma armadura Porque sem isso eu não vou conseguir viver aqui Então pra isso eu vou cavar outra mineração top aqui, velho Outra mineração top Ainda bem que eu tenho um ferro Porque agora que eu parei pra perceber que tipo Meu amigo Eu posso fazer um escudo Um escudo Um escudo Eu tava mentindo Um escudo Um escudo Pera aí Aqui tem argila, né? Então significa que aqui deve ter escudo Será que tem água aqui em cima de mim? Porque eu ainda tô falando um bioma de luta Mas, né Vá que a gente precisa de argila A gente tem aqui Inclusive na colote corretinha eu não peguei nenhuma argila Outro lag de surf É, eu achei carvão Primeiro minério que eu achei nessa mineração Consegui um flint Um Dois Último bloco Quer dizer, esse é o último Da picareta Fiz outra picareta Eu vou terminar de pegar esses carvão aqui, né Não quero achar nem dímel Eu quero achar ferro Até agora Eu não achei nenhum ferro Ao mesmo tempo que eu quero cair numa cadeira gigantesca Pra achar ferro Antes tudo eu nem sei que eu não quero cair Porque eu tô fraco pra lutar com os meus Finalmei- Fiz até uma picareta nova Pra eu poder fazer ferro aqui, velho Que maravilha, tem muito ferro Meu Deus, velho É o que eu queria agora, era ferro E olha quanto ferro, eu acho Vou fazer uma picareta de ferro Vou fazer armadura, mais um balde, né Meu amigo, vou esquentar meus ferros bem aqui, ó Deixa eu colocar aqui Então a cama dá uns Agora que eu percebi Eu já tenho uma fornalha Eu já tenho uma fornalha Vamos deixar esquentando aqui, velho Olha o tamanho do túnel Já vou fazer uma picareta de ferro aqui, velho Já vou fazer mais de stick Também Porque a gente vai precisar Bastante Meu Deus, onde que falta? Então eu vou fazer mais um balde, né E vou continuar minerando Daí depois eu volto aqui pra pegar mais Pronto, velho Eu vou fazer aqui um balde Porque É meio óbvio Porque esse balde aqui já tá sendo usado Vou fazer uns barril também Eu sei que eu poderia fazer baú, mas Barril, olha Economiza muito mais item, velho Economiza muito Pronto, agora vou continuar aqui nosso túnel Nosso túnel de mineração Se eu achar mais ferro, mano Não, amigo A jama Pera, eu falei muito? Não entra somente Chegamos nas ardósias Agora vou chegar numa mega caverna Com certeza Achei uns ouros aqui, velho Ouros é meio inútil Mas É bom É bom Pode ser inútil Mas pra mim é bom Se eu conseguir muita ardósia Talvez eu faça minha casa Fica de ardósia mesmo É Diamante Mano Eu sei uma técnica Eu vou ensinar pra vocês agora Como achar a Dima com o lápis azul Meu amigo Essa caverna é um pouquinho grande Então primeiro eu tenho que olhar pro norte É aqui o norte Tem que ser Um, dois, três Vamos pular aqui nessa caverna Será? Mano, tô com medo dessa caverna Exatamente Eu fiz ponto com o cascalho Exatamente Pelo menos aqui tem muito ferro Tem muita coisa E eu não tô achando E eu não tô achando Nem o mob Eu tô achando Meio sus Nesse daqui Não tem nem o mob E tem uma lote Vem lá no pé Eu acho que eu guardei O meu charlote No bairro Eu espero Achei que ia ter diamante Mas tem muito pufo Isso significa aqui Com o bairro Eu acho que realmente Eu acho que realmente não tem nada A caverna é mais inútil O leino é inútil Olha o que eu faço aqui Achei três ferros Inclusive Tipo, ali Tem um pequeno pobre Mas eu vou pegar Porque eu já tenho bastante E aqui eu vou Eu vou levar esses lápis azul Pelos meus cápulos Por aqui tem um dia Tipo, as lápis azul Estavam em torno Então eu vou Fazer um gráfico Pra não cair água Na minha cara Ainda tem água Na minha cara E agora? Agora sim, mano Eu espero muito Que eu não caia na lápis Isso daqui é um jeito De descer Tipo, sem morrer Tem nada É só eu vim pra cá E quebrar esse bloco Tem nada É só eu vim pra cá E quebrar esse bloco Boa Só que eu tenho que cuidar Que nesse bloco Eu posso acabar caindo De um lugar Exatamente nada Talvez no shift é mais seguro Meu Deus Vou cavar a terra Porque eu acho que eu não sei Eu vou subir Lula brilhante É Eu acho que aquilo é Deixa eu matar Essa lula brilhante Ó, dropou bastante Mano, ainda bem Que eu pôr uma água Que faça O enderfiel Acho que eu vou subir Porque minhas bagagens Estão acabando Daí eu vou morrer de fome Adivinha Adivinha Realmente estava aqui Meu xolote Graças a Deus É Eu vou usar enderfiel Porque esse processo Aqui está sendo muito demorado Pronto Já subi as escadas Mas saí Mori Mori Será, mano Que eu vou achar Mais um xolote Aqui, velho Vamos ver se eu vou achar Um xolote Será que tem um xolote Ó, tem uns peixinhos Tropicais Mas não quero peixe Eu quero xolote Porque também Peixe tropical Não se dá bem com a xolote Porque o xolote Vai atacar o peixe tropical Então eu vou ver Que vai Mano, olha Que tá pegando essa manga Eu quase morri Achei ferro E lápis azul Então provavelmente Pra cá Vai ter um gima Um giminha Mas não é sempre Que funciona Quando será Que vai ter mais um xolote Eu acho que aqui Não tem mais um xolote não Mano, olha O tanto de lápis azul Que eu acho que vem É muita lápis azul O Rio Vou tentar a técnica Cadê aí Provavelmente Não vai funcionar Porque se eu me engano É pra 1.17 Aqui na 1.17 Eu já testei Essa técnica Várias E várias vezes Mas Todas Tipo Algumas Funcionaram Mas o dia funcionou Então vamos ver Se vai ter De uma Que provavelmente É uma coisa Que não vai ter Mano, imagino Medo de cair Eu não vou Nem mais descer Com exatamente Um pack De lápis lazuli Mano Eu tô com medo Desse Creepy Runs Eu vou deixar Ele explodir Explode Ok Ainda bem Que eu não morri Se eu tivesse morrido É Ia ser Ia ser muito Super Mano Agora que eu percebi Que eu estou preso Nessa caverna Não tem pra onde voltar Acho que eu tô chegando Tá migrando Nessa Lux Caves Aqui Deixa eu ver Se tá amanhecendo Eu acho que na verdade Tá anoitecendo E não amanhecendo Tem uma fogada Será que ele vai Refrutar um cobre Sem um tiro Pra acertar Proplay Minecler Ele não Dancou Então não Se você achar Essa árvore Mano Fica feliz Porque você acabou De achar uma Luch Hades Então Primeiro Você vai Vim aqui Vai pegar Aqui E você pode Ir Carinho Abaço Tem que ir Mas eu vou cavar Assim Porque assim É mais cedo Porque afinal Vou acabar Caindo uma Luch Hades Então Tem que tomar Cuidado Tem que tomar Muito Cuidado Cai no lugar Errado Aí Tá ferrado Eu achei um pouquinho Aqui de Uma Luch Hades Numa mina Mas do nada Qual o sentido Será que tem etiqueta Não tem etiqueta Maçã Dourado Mas então A gente tem que Continuar Cavando a raiz Que a gente vai Cair numa Luch Hades Eu espero Que a gente Caia numa Luch Hades Mas eu esperar É o que vai Opa Eu disse que a gente Vai cair Olha o bioma A gente já caiu Um bioma De Luch Hades Mas acontece que A gente não chega Na sala de Hades Nunca Mas é tipo É uma Raiz infinita Acho que já estamos chegando Só falta mais um pouco Que a gente chega E finalmente Eu achei Que aqui Um Lusgo E uma Luch Hades Né velho Deixa eu pular aqui Com cuidado Pra não morrer Já peguei uma água Porque provavelmente Vai ter um bloco Aqui Como sempre E é Eu preciso fazer Uns baús Talvez não vou fazer Baús Dessa vez não vou fazer Baús Tem o tipo Dos baús Que me desvaiu Eu sou Eu sou dos dois Tinha Baús Tem o baús Vamos guardar Aqui um monte De coisa Que a gente Não vai usar E com certeza Eu vou achar Uma xolote Aqui na sala De Kades Eu quase morri Pra uma aranha Jogar sem armadura É muito difícil Tá ouvindo Um barulho estranho Parece Pra ser Barulho De Slime Mas qual é a chance De ter slime Tipo Aqui Já vai acabar Slut Cave Daí já vai ter Monstros Já vai ter Os bagulhos Chatos Mano Eu vou sair daqui É muito perigoso Eu tô morrendo Aqui nas cavernas Nas cavernas Das lutinhas Então A gente faz Umas fornalhas Porque a gente Tem que esquentar Um monte de coisa Então vou colocar Aqui né Deixa eu dividir Aqui os carvão Certinho Deixa eu colocar Aqui uns ferros Coloquei aqui Sei lá Uns cobre Fazer uma mini base Dentro da lutcane Espera Eu não morri Pra nenhuma E 28 Tchau Boa noite. Boa noite. Boa noite. Amanhã ou hoje terá mais episódios e tchau!